E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ronan. E galera, o vídeo de hoje é de Free Fire e eu estou trazendo meu tutorial para conseguir a segunda roupa do Andrew, beleza? Que na verdade é uma dúvida que muitos jogadores têm, inclusive eu tinha antigamente, até que eu fui pesquisar um pouco e eu achei como conseguir essa roupa. Se você está vendo esse vídeo é porque provavelmente você ainda não sabe como conseguir. Se você apenas está vendo o vídeo porque teve curiosidade, vou tentar explicar para vocês mais ou menos. O Andrew, esse personagem aqui, como todo personagem, também tem uma roupa especial galera. Que no caso é essa daqui, beleza? É o conjunto de policial, deixa eu ver aqui rapidinho. O nome é... é coleta militar, beleza? A roupa militar. Tem a calça militar e a bota militar. E bom, a partir do momento que a gente ouve o personagem até o nível E, beleza? Que esse daqui, ó. Reparem. A gente vai ganhar essa roupa aí, ó. Que é conjunto alternativo de polícia. E bom, sendo que tem duas roupas, velho. Que no caso, é essa daqui, ó. A gente vem aqui e vai ter o conjunto de oficial da polícia e o conjunto alternativo de polícia. E quando eu penso personagem, eu pensava que ele ia ganhar as duas roupas. Porém, se eu ganhar um kit, que na verdade foi isso daí, ó. Conjunto alternativo de polícia. Então eu fiquei em dúvida, eu fiquei pensando. Como é que eu consigo esse conjunto de oficial da polícia? Será que eu tenho que upar meu personagem até o nível máximo? Então eu fiquei procurando aqui. E galera, eu vi que a solução não é essa, velho. E para ganhar essa segunda roupa do personagem Andrew. E eu também acredito que com todos os personagens sejam assim. Para ganhar essa primeira roupa, vocês têm que comprar, galera, a roupa, ok? Então basta você vir aqui na loja. E bom, pessoal, para vocês comprarem, você tem que vir aqui em pacote. Então vai estar aqui embaixo, olha. A segunda roupa de cada personagem, velho. E o de Andrew vai estar aqui, ó. A segunda roupa dele, tá vendo? O conjunto oficial Andrew. Beleza? E tem a mesma coisa com os outros personagens também, olha. Roupa aqui da Kelly, do Ford, beleza? Então, galera, eu pesquisei bastante e realmente não tem como ganhar essa roupa. Vocês têm que comprar na loja, ok? Eu achei até um pouquinho caro, porque custa 2.500 diamantes. Eu acho que deveriam baixar um pouquinho o preço. Pelo menos, uma roupa é garantida, né, velho? Eu não peço daí. Inclusive, eu ainda acho mais bonita do que aquela outra. Mas, enfim, eu gostaria de ter duas, mas para isso tem que comprar na loja. Mas, então, é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essa dúvida em relação à segunda roupa do Andrew, beleza? Se eu ajudei, cara, deixa o like aí que vai me ajudar demais. E se você for novo no canal, não se esqueça de se inscrever para receber as nossas atualizações. Aí também nos siga em nossas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Falou!